Seja o Estado, Major General Falentel Força Defesa Timor-Leste, Major General Lerian Timur-Dean, relaciona com o mandato com a competência do Presidente da República. Major General Lerian Timur-Dean, a questão de que vai vir a o encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a Palácio-Presidente, vai repetir a quarta. Lerian, a questão de que mantém a questão de que vai vir a estabilidade nacional, e vai vir a MDP-MACAR, instituição FFDT, e vai vir a capacidade de atolores na Sao Nebaoim. O importante é a estabilidade nacional, é o importante. Não é só o que vai vir a NB que acredita, não é só o que vai vir a competência. O que vai vir a competência aí, a competência é o que vai vir a NB. Se não, o governo não vai vir a NB que vai vir essa função, vai vir a CID com o PnB. Porque a eventação de que vai vir a NB é importante. O que é importante é a capacidade de manifestar as instituições, isso é importante.